Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, tô fazendo esse vídeo aqui que eu vou postar tanto aqui no Instagram quanto no meu canal do YouTube Aqui somos em 7 mil seguidores, lá no canal do YouTube somos em mais de 17 mil inscritos Então, se eu fizer alguma coisa aqui e falar, vão julgar E se eu não fizer, aí quem vai julgar sou eu Porque eu tô vendo um monte de coisa ruim acontecendo e eu tô parado aqui sem fazer nada Então, talvez a minha atitude de falar e mostrar e demonstrar alguma coisa Possa incentivar mais pessoas a tentar fazer o mesmo e tentar ajudar alguém Então, as coisas lá no sul são bem piores do que a gente vê através do celular aqui e da TV Tem gente que tá na linha de frente lá desde o começo e a situação não para de piorar Vale lembrar que a água vai baixar e o problema vai continuar por muito tempo Então, vamos tentar ajudar esse pessoal Ontem eu dediquei uma parte da meia-noite a me atualizar Eu falei, deixa eu tentar ver o que realmente tá acontecendo e o quão grande isso é Então, eu vi várias coisas desde a galera andando 10 horas para conseguir pegar uma água ou uma comida Porque a família tá ilhada em algum lugar que não chegou ninguém ainda para resgatar E o pessoal tá morrendo de fome Então, os filhos com comida pedindo para o pai ajuda Só que, pelo amor de Deus, para o pai voltar com a vida, né? Cara, e é assim, se você não se sensibiliza com isso É o que eu falei ontem, você já morreu por dentro faz tempo e só não te avisaram Você tá aqui à toa na terra Então, tem muita coisa triste acontecendo A água vai baixar, a situação vai ficar ruim durante muito tempo Essa água que tá lá, ela vai descer para a cidade do Rio Grande Eu estive lá um mês e meio atrás E vai ficar feio as coisas por lá também Tem muita gente mandando alimento não perecível Claro, isso é muito necessário Só que a maioria, o alimento chega lá e não tem onde fazer O pessoal tá sem energia, sem fogão, sem nada O pessoal perdeu, tipo, tudo, tudo Não é que sobrou alguma coisa, o pessoal perdeu tudo, muita coisa Né? Teve pessoas que perderam a vida Tem pessoas que perderam tudo pela terceira vez seguida Tipo, teve uma enchente lá um ano atrás e já perdeu Tava numa casa de favor e perdeu tudo agora nessa casa de favor Reconstruindo a vida e perdeu tudo de novo Então, a população, 85% da população do Rio Grande do Sul tá sem água Cara, e não dá pra ver essas coisas e ficar parado aqui com medo de alguém julgar Tá querendo aparecer na tragédia, tá isso, tá aquilo Eu não preciso disso Tanto que eu nunca mostrei meu rosto aqui no Instagram Não tenho objetivo de fama nem nada Mas eu também não posso ficar parado com um monte de gente aqui que poderia ajudar Então, vamos fazer uma força Sexta-feira agora, dia 10 de maio, é meu aniversário E o que eu fiz? Eu fiz um texto e mandei no grupo da minha família Falei, ó, sexta-feira agora é meu aniversário, não quero presente, não quero nada Manda um pix na minha conta de qualquer valor de um presente Qualquer valor, seja um real, dez centavos, cem reais, cinquenta Quem quiser, quem, né, fosse me dar alguma coisa de aniversário Manda um pix na conta que eu vou comprar tudo de água E vou entregar no estádio do Morumbi Que eles estão centralizando lá boa parte das doações Pra depois fazer a distribuição pro pessoal do Sul Então, mandei no grupo da minha família e falei Meu, por que não mandar isso aqui pra mais pessoas? Então, eu tenho um Instagram aqui com sete mil pessoas É claro que nem todo mundo vai ver isso aqui Tem o canal do YouTube que eu vou postar o vídeo lá E por que não tentar ajudar e não tentar arrecadar uma grana Pra comprar um bom volume de água pra essa galera que tá morrendo de sede lá Né, então, é isso Bom, então é isso Peguei uma conta que eu não utilizo É, vou compartilhar aqui no próximo story O mesmo texto que eu mandei no grupo da minha família, tá Já tem doações chegando lá Então, se você se sentir à vontade pra doar qualquer valor Cara, você acha que é pouco dez centavos Mas dez centavos vai mudar a vida de alguém que tá com sede Que tá morrendo lá embaixo Então, se você pode, né E se você quer Pode mandar o Pix Eu mesmo vou comprar as águas E eu mesmo vou deixar tudo no estádio do Morumbi Como é uma conta que eu não utilizo É muito fácil pra depois fazer a prestação de contas aqui com todo mundo Vou postar quanto arrecadou Quanto comprou de água Como é que foi a entrega Vou mostrar tudo aqui pra vocês Pra provar a ajuda, né Porque tem gente que desconfia Então você tem que provar Então se você ainda tem um pouco de coração aí dentro Ajuda Além de começar essa iniciativa pra comprar água Pra mandar pro pessoal Eu também fiz uma limpa hoje no meu armário Tem muita coisa E eu sei que você aí do outro lado também tem Ah, eu vou emagrecer, vou usar essa roupa Ah, eu vou não sei o que, vou usar essa roupa E passa anos e você não usa Então o pessoal precisa de roupa também Eu fiz uma limpa no meu armário Tem muita coisa nova Tem muita coisa que eu nunca usei Tem tênis que eu nunca coloquei no pé Coisa boa, né Você tem que doar o que você usaria E tem que ser tudo limpo Eu tô lavando tudo lá Porque tinha muita coisa guardada há bastante tempo Então a patroa também tá na força tarefa lá ajudando Ela também limpou o guarda-roupa dela lá Tá lavando tudo Pra chegar limpo e em perfeitas condições pro pessoal Então vou deixar no próximo story aí Uma pequena parte do que eu tinha separado lá Que o resto já tinha ido tudo pra lavar Tem três vezes esse volume Ó pessoal, fora o dinheiro que eu tô arrecadando aí pras águas Também separei roupa de cama Toalha, calça, bermuda, blusa Cobertor, camiseta, um monte Tênis Tênis novo que eu nunca nem usei Pra doar também Lá embaixo já bateu umas três máquinas de roupa dessa aqui Porque tem que levar tudo limpo Porque o pessoal tá sem energia, sem nada lá Então não pode ter nada com cheiro de guardado e tal Precisa chegar pronto pra eles lá Então de casa aqui a gente tá fazendo uma doação A patroa também fez a limpa no guarda-roupa dela Se você tá aí naquele projeto Naquele pensamento Ah, um dia eu vou emagrecer, vou usar Aproveita e doa pra quem tá precisando com urgência Depois você compra outro novo Beleza? Vamos ajudar quem precisa Fala pessoal Passando aqui só pra agradecer Recebi um monte de mensagem, ligação De pessoal falando que vai ajudar aqui até sexta-feira Que é o dia do meu aniversário Então já pode começar a doar Que já tem dinheiro caindo lá na conta, viu De hoje até sexta-feira Tudo que arrecadar lá Eu vou comprar tudo de água E deixar no estádio do Morumbi Pro pessoal enviar pro Rio Grande do Sul Outra coisa Todo mundo que doar No meu canal do YouTube lá Eu vou deixar a descrição do nome de cada um que doou Sem valor Mas vou deixar o nome de cada um lá E vai ficar pra sempre, eternamente Em todos os meus vídeos daqui pra frente no YouTube Vai ter o nome de todo mundo que ajudou nessa campanha aí Pra arrecadar água pro pessoal, beleza? Então, se você não ajudou ainda Comece a ajudar aí Cada centavo ajuda E bora ajudar o próximo Vamos que vamos